Música Meus irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando de um momento muito importante para a nossa igreja, para a nossa paróquia A festa de Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida Mãe e Rainha da Igreja no Brasil e de maneira especial da nossa paróquia No dia 12, que é o dia da grande festa, nós teremos muitos momentos de oração, de celebração E você está convidado para participar com a gente, começando às 6 da manhã e terminando às 18 horas a grande celebração solene Venha participar conosco, que Nossa Senhora cumpra você e sua família com o seu mando sagrado Livrando de todo o mal e protegendo de todo o perigo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nos abençam, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Subissem Subissem Subissem